E ó quem tá fazendo exercício Mãezinha Aqui seu elefante, cadê seu elefante Eita, eita José José Acorda José Mãezinha, ele é pequenininho Ele é pequenininho Ele é pequenininho Ó o elefante Ó o elefante Acorda Parabéns Chupando dedo Não, vamos de novo Vamos de novo Vem cá Eu vou dormir, tia Vila É, vai dormir mesmo A folga dele Eu vou de berço Vem cá